Vamos lá, clã. Agora vai ser aquela loucura de uma tentativa apenas. Eu vou depositar 100 dólares na conta de algum inscrito usando o cupom SORT, vai virar 140 dólares. Eu vou tacar ali um all-in de 140 dólares pra uma faca, tipo, absurda. Ih! FB, FBNW, FBNW. Aqui eu não zico nem fudendo. Ziquei. Grijosim. Na hora que você for depositar no csgo.net, você usa o cupom SORT, tá? Pra você ganhar os 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom SORT no csgo.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas gama dopplers, tá? 7 facas gama dopplers e 7 luvas verdes. Basta depositar no csgo.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. Ou uma Fire Serpent pro inscrito. Caralho, eu profitar uma Fire Serpent pro inscrito é outro nível, velho. Eu acho que eu nunca profitei uma Fire Serpent pro inscrito. Dou um clique pra tirar a Zique e a win na segunda ou a win de primeira? Porra! É isso, clã! Ai, que delícia, cara! Mano, depositamos 100 dólares pro inscrito e saímos com uma Fire Serpent. Ah, mano, depositei aqui pra ele, aqui ó, cupom SORT, 100 dólares, virou 140. Ai, que delícia, cara! Uma Fire Serpent pro inscrito, irmão. Simplesmente uma Fire Serpent. Ai, chega logo essa K aí que eu quero ver. Chega logo. Ó, 3 mil horas de jogo, tá? 3 mil horas de jogo. Ah, e ainda tem como a gente pegar aqui o bônus diário dele, velho, de 13 bônus points e ainda tentar fazer algo a mais. Só de sacanagem aqui, ó, 13 bônus points, dá pra abrir uma do Nico. Imagina, vem uma Butterfly. Caralho, aí foi sacanagem, né? Ó, veio uma skin de 3 dólares, mas boatos que 3 dólares vira tipo 6 facilmente. Não é que virou mesmo? Ah, vamos pegar ele também, foda-se. Guys, vamos lá. A K voltou. Temos aqui a escolha. Podemos pegar uma Flip Slaughter, podemos pegar uma Agência Field Agent, podemos pegar uma Carambit Bottle Forest, uma Emerald Web, uma Damasco Steel ou uma Scorch. Eu sou mais irmos na ideia da Carambit, mas o que o chat acha? Pode pegar a Carambit. É, a Carambit eu acho que é a melhor opção, velho. É, vamos pegar a Carambit aqui, ó, essa Carambit de 430 dólares. Nossa, foi lindo o Profit aqui na conta desse inscrito, hein, men. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Não, agora o kit do Coronel aqui vai ser uma Carambit insana, né, que acabou de chegar, inclusive. Mano, 2 mil reais. Veio com float 030, uma Carambit bem bonita. Então a gente conseguiu profitar aqui com 100 dólares na conta do inscrito, uma Carambit absurda de 2 mil reais. Era pra ser a Fire Serpent, mas acabou vindo a Carambit sem problema. Mas o Agente, que eu achei muito foda também, de 26 reais. Esse Agente aqui tá muito show de bola, velho. Muito top, eu acho que eu vou comprar um desse pra minha conta, inclusive. Então, guys, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, não se esqueça, use o cupom SORTE, ele te dá 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom SORTE no CSGO.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas Gama Doppler, tá? 7 facas Gama Doppler e 7 luvas verdes. Só basta depositar no CSGO.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. Foi um profite limpo, limpo, limpo de 1.741 reais. No final das contas, a gente depositou 100 dólares e fez virar 427 dólares aqui na conta do inscrito. É, pra ele foi 2.200 reais de lucro, porque quem depositou pra ele fui eu. No caso, o profite dele foi 100%, né? Não, 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 não.